Muito bem-vindos ao canal Superiose, pessoal! E hoje é dia 28 de dezembro de 2020 E eu vou dar uma passadinha nessa loja aqui Que basicamente em cima é esse Edion que vocês estão vendo E embaixo é o Atarrão E o Edion é basicamente loja de eletrônicos Tem uma sessão de brinquedos Eu sempre gravo aqui os vídeos de Tokusatsu mostrando os brinquedos novos e tal E embaixo tem mercado, então eu vou mostrar a sessão de Candy Toys Se tiver alguma coisa, não sei, né? Porque no final do ano não sei se vai ter coisa nova Então vai ter, vamos mostrar aí a sessão de Super Sentai, Kamen Rider, Ultraman E também uma de queima de estoque, que é uma banca Onde tem vários brinquedos que estão em queima de estoque, né? Brinquedos de Zero One, de Iryu Soldier, de... Enfim, vocês vão ver aí E no final também eu vou lá no mercado mostrar a parte de Candy Toys Então, né? Pra mostrar como que fica a sessão Como que ficam os produtos, os brinquedos, as coisas relacionadas ao Tokusatsu No final do ano, no Natal, no Ano Novo Se tá cheio de coisa, se tá na promoção Como que tá, então... Fiquem aí com o vídeo E... É nóis Passando o trem lá, ó Passando o trem ali, ó O trem vermelho tá passando ali, ó Uiu! Então é isso, essa loja aqui é insana Essa loja aqui é da hora Essa loja é na esquina de casa, mano Eu moro por ali, assim, ó Por ali, ó Eu moro por ali, então... Muito obrigado, Lodge, por me patrocinar Não patrocina nada, na verdade Tem que patrocinar, mas não patrocina O cara já... Eu já até conheço o funcionário da loja, tá ligado? É uma menininha e um maluquinho gordinho Então... É isso aí, é nóis Por que eu tô me enrolando? Por que eu tô falando com isso? Ninguém se importa, por que essa coisa não Papapapá Olha só a sessão de ir do Soul Já no Natal, mano Quantas coisas tem Quanto... Ó, tá, ó Tem aqui, ó O... Tem três ainda E esse espaço aqui? O que que tá indo nesse espaço aqui? Mas enfim, tem a espada Tá tudo... Você pode ver que o preço amarelo É tudo pra... A gente tá com desconto Antes era quatro mil Lá tá por três mil, basicamente Aí, ó O transformador Que eu paguei caro na época Agora tá mais barato Aqui o revolvinho Tem o negócio do zebra aqui, ó Que alguém acho que guardou errado Vagabundo O arco ali caído, ali, ó Tudo tá amarelinho Tudo tá mais barato O Natal é incrível O Natal é insano Tem até o trem Aí tem do zebra ali Mas vamos com calma Vamos mostrar primeiro Os tiramidia Aqui o robô novo aqui, ó Por cinco mil Aí tem o completo aqui do... Do shiruba Completo não, é só arma só Acho que é do seto Ah, o seto é esse aqui, ó Esse aqui vem o relógio E a arma Vem esse E esse Essa caixa O preço dela Cinco mil Rapaz do céu, ó E aqui tem os Kirame Stone, mano Que só tem um Só tem esses dois Olha lá, ó Só tem o verde e o azul Os outros eu acho que Estaria aqui, ó Dois mil e duzentos Não tá aqui, mas eles Acabou Venceu E dos de vinil Só tem o amarelo Que isso? Que isso? Olha, tá barato? Olha, tá mais barato Com isso que acabou tudo Rapaz, só te deixaram Tá me tomando aí no meio Nossa, que bullying Que bullying, gente Mas enfim Chegamos agora no Saber já Pode ver tudo Ah, esse aqui não tá mais barato não É a mesma coisa Aí tem aqui, ó Do amarelo E do azul Tá mais barato também O Do Calibur O Cinto Aqui o Mecha Do Saber Olha lá o Mecha do Saber também, ó Engaçando É o Mecha É o Mecha Espada, né, mano É tipo os zubando Os boquinhos Aí tem aqui, ó O cinto Que vem com esse bagulho Aqui junto É o cinto e o bagulho Tudo junto Tudo junto Aí aqui tem o que põe Do lado Aí tem os RKF RKF do amarelo RKF do verde Eu não sei o nome Não tô assistindo Não tô acompanhando Tem o normal Eita, nóis Tem o Saber comum aqui Olha, aqui, ó São uns papelzinhos Os bagulho que você compra Tá vendo? Isso aqui tá na promoção, ó Tá amarelo Olha lá Isso aqui é do Kuga Ah, do Build Ah Esse aqui é o do Build DX 980 Olha Aí tem do Dio também Tem do versão Isso aqui não é de nada Nossa, tem ProGroiski, velho Tem ProGroiski por 990 ainda Praticamente mais caro Que o Underbook era só 990 Do Panda e do Gorila Sendo que esse aqui É 800 Esse aqui também Caralho Tá mais caro Isso não faz sentido isso, meu irmão Tá me tirando? Olha lá A espada do Ninja Cara, esse aqui É um bagulho da hora Só que esse aqui São saios de banho Que você toma banho Aí vai ser um bonequinho desse Dentro da bola É uma bola isso aqui Vai ser um bonequinho desse Bem pequenininho, né? Obviamente Mas tomar banho Com o Kamen Rider, mano Aí, ó Esse aqui tem outro Um bonequinho tibi Enfim, deixa aí E, cara Nesse aqui Eu lembro que nesse espaço Tinha o cinto do Denou Tipo esse aqui, ó Do De Endo e do outro Era do Denou Tá bem nesse espaço aqui Venderam, velho Venderam o cinto do Denou Rapaz O tamanho da espada Do Buster, velho A espada do Buster é enorme A espada do Buster É gostoso Nossa, gostou Bem Tá bem estranho Essa frase que tô falando agora Aí, ó Tem o cinto O cinto não A moto Do Saber E do outro E aí O Power Up aqui, ó O Power Up tá Tá mesmo preço ainda Mas é Agora se nós for aqui pro canto São as novidades Ali é tudo a parte que já Já coisou Aqui é tudo novo, ó Mas deixa eu mostrar isso em vídeo Esse aqui, ó Não tá na promoção também Aí, uh Esse RKF aqui é da hora Esse aqui, mano Eu quase comprei esse aqui Quando eu vi Quando lançou Porque, cara Ele vira um Digimon, velho Ele vira um Digimon, mano É muito insano É muito incrível Aí tem também do Calibur aqui, ó Acho que eu já mostrei isso em vídeo Não preciso ficar detalhando Vocês já viram Mas tem aqui, ó Tá tudo sem promoção Esses aqui Tudo mesmo preço Tudo mesmo preço Ali, ó Ah, esse aqui tá na promoção, ó Do Slash Será que ninguém gosta dele? Ele é sem graça, gente Valei pra nós Valei pra mim E aqui em cima Tem os últimos Underbrook que saiu Tá o mesmo preço Do Pobre Ski Olha só Do Daboro Do Oz Forze Wizard Esse aqui é o no outro Lá que tá mais baixo Olha do Slash Do Gain Do Drive E do Ghost De X8 E aqui é a sessão De Ultraman Cara Olha só Que último, né No caso é o Ultraman Z Que tá aqui em cima Mas tem boneco De vinil De todos os Ultramans De vários Ultramans Tem o Ginga Tem o Tiga Tem o Gado de Mais Tem o Taro Todo mundo aqui Todas as séries Ultraman E aqui embaixo Nas caixas São a do atual Que no caso é do Z E tem os Atorizer Aqui, ó R$4,500 Mesmo preço Que eu paguei No meu Então Não baixou tanto Assim no final da série Tem o outro ali Tem três Três Só três E tem aqui o King Joy A versão do bonequinho Esse aqui não baixou O preço ainda Olha lá Não tá amarelinho A etiqueta Mas só tem dois também E tem o Billy Aloco Por R$3,100 Eu acho que eu paguei Mais caro que isso Não sei Mas, olha lá Tem três também Desse Tá aqui E tem até o bastão Por R$3,000 Tá mais baixo O valor Não tem a caixinha de moeda Tá ligado? Acho que ficava aqui A caixinha de moeda Que guarda as moedinhas Ficava ele ali Mas não tem mais Acabou Já vendeu tudo E tem aqui o Billy Al Gigante Que não tá na promoção Nem nada Tá só Só tá caro Porque ele é Gostoso demais Muito bonito E aqui, ó Tem umas paradinhas Olha Isso aqui Eu não lembro Esse aqui As moedinhas Pra virar o Dido É, ó Acho que esse aqui É o Tá bem na frente O bagulho Não tá nem na promoção Mas enfim Esse aqui é pra se transformar No For Up Do Dido Uhul Só tem um só Não tem mais nada Agora só acabou tudo Aqui, ó Tá vazio O último que tem É esse aqui Que é, olha R$1.500 R$1.400 Basicamente São seis moedas Do Olha o Taiga O Taiga aqui, ó Aqui o Ginga Olha, mas que 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 é isso? Vai fazer som do que? Todo mundo ali, ó Todo quase vivo Nem à frente Olha Só tem dois, cara Nossa Segotou todas as moedas Tem aqui esses Bonequinhos Também Não tá na promoção Também Só esse aqui tá Ah, porque esse aqui é do Taiga, né Tá na promoção do Taiga E do Z não Mas, olha lá Não é uma promoção tão boa assim não Se não, era pra comprar Agora dessa forma Agora essa Ah, e tem os outros Do Z aqui, ó O Z Entre aspas Normal O Z Vermelhinho Que ninguém gosta Olha Isso aqui Da hora Isso aqui é o Gama Feature Aí sim Aí tem também o Dido Do Orbe Ah, e do Dido O Dido versão Z E do X E do Victory Yes Ah, o Victory dá barato, ó Enfim Será que tem mais coisa interessante aqui? Olha Tem aqui, ó Tem o Não esqueci o nome É Barossa É o Barossa Tem uns dois episódios de Barossa no Z Acho que eu vou comprar, hein Vou comprar esse personagem aqui É da hora, gostei E tem aqui também o Winger E o outro lá Que eu esqueci o nome Na série, no final lá Podia ter o Sevenger, cara O Sevenger é o que eu quero Será que não tem o Sevenger, não? Vocês tão vendo, pessoal? Eu não tô vendo o Sevenger Olha esse bicho aqui Que da hora Ah, não tem Ah, esse aqui tem No episódio de Taiga Ah, não tem o Sevenger Mas enfim Vamos Vamos para o próximo lugar Dessa loja aqui Muito insana Muito incrível Uma que nem assim ali, ó Roupinha de dinossauro Aí sim Então, né, manos Aqui é a banca de queima de estoque Que tem um monte de coisa Que tá Que era pra tá lá Onde eu tava ali agora há pouco Mas na verdade tá tudo aqui De série que já terminaram Você pode ver que tem aqui O belt do Zero One Por Cinco mil, basicamente Sendo que antes era quase oito Então tá na promoção Mas não tá tanto Né? Só que foi o que sobrou Que ninguém quis comprar Aqui, ó A maletinha por mil e quinhentos Que antes era Quatro mil Tá bem, bem, bem a menos mesmo Tá bem barato com o up mesmo Aí tem esse aqui, ó A espadinha A espadinha não O revólver Do Vulcan Por mil e quinhentos Também Que antes era quatro mil Tá bem, bem abaixo Do valor E aqui, ó Tem o negócio da Valkyrie Por mil e duzentos O preço anterior Tá aqui em cima, ó Pequenininho, ó Três mil e treventos Tá vendo? Aí vem o progress aqui E o negócio Tá pra pôr no canto Ali, ó Da Valkyrie Estocado aqui Tem o belt também Do Do Rorobi Ó o preço do belt Três quinhentos E antes era Seis mil e cinquenta Aqui, ó Tem a motinha também Do Zero One R$1.500 R$1.500, meu irmão Enfim Tem outra motinha aqui Esse aqui é o arco, né Do Rorobi Nossa, ó Aqui, ó R$980, rapaz Tá barato esse aqui E tem aqui, ó O jean Por R$680 Sendo que antes era R$3.000 Esse aqui é um desconto bom Esse aqui é um desconto incrível Não sei como que não vendeu ainda Olha só R$700 cada R$700 Antes era R$3.000 Meu Deus E também tem aqui do Daboro O tipo Esse aqui tá meio Me carinho R$1.500 E antes era R$3.000 E tá só a metade, só Não tá tão barato assim A forma final do Daboro Aqui Olha o cinto do Tauser Aí eu apertei ali o bagulho Meu Deus do céu Então, mano Começou a pitar o bagulho Porque foi basicamente Censura aqui, ó Quando eu puxei a caixa Assim, quando ele começou a pitar Aí a mulher veio O cara veio aqui Pegou a caixa Eu pedi desculpa e tal E... Nossa senhora Que vergonha Que vergonha Mas enfim Ele já devolveu ali, ó Mas eu não vou pegar não Porque vai aqui Começar a pitar de novo Tô com medo Mas enfim E aqui, ó No outro canto Tem um monte de coisa aleatória Também esses negócios aqui, ó R$500 Por R$2.000 Não sei que porra é essa aqui, não Não sei que negócio Mas tem negócio do Ultraman Rubo aqui, ó Por R$2.000 É o transformador É o bagulho mais esquisito É o bagulho mais esquisito Mas é DX, né? E olha lá Tá aqui Tem também um bagulho aqui, ó Do Tio, cara Antes era R$4.000 Agora tá por R$800 E olha como é que a caixa tá fudida Não tá nem com o alarme esse Esse aqui ninguém Se roubar ninguém vai ligar, ó Não que eu vou fazer isso, mas Tem um monte de coisa aleatória Não é só coisa de Tukufatsu, né? Tá aqui, ó O belt do... Onde ele colocou o belt Que ele começou a pitar? Ah, ele colocou aqui, ó Ah, foi isso aqui que captou, ó Eita, não vou mostrar não Vai que captou de novo Ele vai achar que eu tô querendo roubar Enfim, desse outro lado aqui Tem minions Vocês podem ver E também tem coisa de Rissouja, mano Olha lá, ó A espada do Rissouja Tá aqui ainda por R$1.500 E antes era R$5.000 E tem uma espada E um monte de espadas Tem aqui, ó Outra espada aqui A espada do Calibur E a espada do Gai Zog não tem Só tem a normal E tem o... Deixa eu ver se vai apitar de novo Essa merda E tem isso aqui, ó Do Max Rissouro Por R$1.980 E antes era R$5.000 Eita, nóis Isso aqui tá baratopinho E é tudo novo também, tá? Não é usado É uma loja de coisas novas E, sim De Tokusatsu Na versão de Queima de estoque E apenas Tem até mais boneca aqui, ó Mais futebol aqui, ó Velho, eu tô com trauma agora De mexer nessas merdas Vai começar a pitar, velho E nunca aconteceu isso na minha vida É quando eu tô gravando A pita Isso aqui, ó Isso aqui, ó Isso aqui, ó Meu Deus do céu Meu Deus Então, manos Aqui é a parte de Kent Toys Do supermercado, né? Da mesma loja E olha só E eu acho que eu já mostrei Isso aqui no canal Em vídeo Mas olha só Chegou aqui hoje Chegou agora O Kent Toys Do Phoenix Eu já comprei isso aqui Aliás Eu tenho que fazer vídeo, mano Eu tô enrolando Porque eu tenho que ir de montar Olha quantos detalhes Que tem no bagulho Mas enfim Aqui também chegou hoje, ó Isso aqui, ó Do Garza Eu também já mostrei No canal isso E eu vou pegar o Garza Agora, hoje Não sei quando eu vou postar Então fiquem no aguarda aí Vou pegar esse aqui agora Os dois Tem dois Garza, né? Tem que ser dois Por causa que um é a armadura Um é ele peladinho E o outro é a armadura Eu já fiz Tem vídeo desse aqui no canal Se quiserem ver Eu só não vou pegar esse aqui, ó O bichinho inútil Não quero Não gosto Não me satisfaz E o preço é R$450 Só uma caixa São duas Então, né? Nem o preço do mini plástico Na verdade E aqui tem, ó O do Shiroba ainda Sobrando Tem só uma Só sobrou uma Só o número 3 E... Vamos ver se tem mais coisa De tu que faça aqui Não tem... Ah, tem esse aqui, ó É um bonequinho dourado Do Saber Tem um monte de todo mundo, ó Mas acho que é aleatório O que ganha É R$180 É barato até, mas Nada sem grato, cara E tem umas balinhas Do Kiramide aqui, ó Acho que eu já comi Isso aqui no canal Mas nada Foi de Jusudia Se não me engano Vamos ver Não tem mais nada De Tokusatsu aqui Não, essa tem isso Tá meio bunda de coisa Mas, ó Chegou duas coleções novas, hein, mano Então eu vou pegar esse aqui E eu acho que o vídeo de hoje Vai ficar por aqui mesmo Porque isso aqui É a nossa última Nossa última parada Então Obrigado Até o próximo vídeo E... Feliz Natal Feliz Ano Novo E... Né, é isso aí Não tem mais nada Não tem mais nada Obrigado.